Já estão abertas as matrículas para o ano letivo do Colégio do Carmo Moranguinhos e também do Colégio do Carmo. Eu estou aqui com a diretora pedagógica Tatiana Fischer e ela vai explicar um pouco mais sobre o ensino no Colégio do Carmo. Tatiana, como é que funciona a questão das matrículas agora? Bom, as matrículas já estão abertas desde o final do ano de 2018. Temos algumas vagas ainda para algumas turmas, até pela infraestrutura que temos aqui. São salas amplas, então podemos acolher toda a comunidade unaiense. Tatiana, qual o diferencial do Colégio do Carmo? Bem, nós temos uma proposta pedagógica totalmente estruturada e desenvolvida por nós. Então são poucas as instituições no Brasil que tem esse know-how para conseguir desenvolver o seu próprio sistema de ensino, que compõe então material gráfico e plataformas digitais, onde o aluno pode acessar não só o material que possui gráfico, mas também atividades complementares, interagir com seus professores, interagir com os professores criadores do próprio material, com a direção, com todo o corpo técnico e principalmente continuar e complementar o seu desenvolvimento educativo por meio dessas plataformas de ensino. E tem projeto agora para 2019, né? Sim, temos alguns projetos, todo ano nós buscamos inovar em algum projeto diferenciado. Esse ano nós vamos incorporar então o projeto de robótica e continuamos com o projeto do ensino bilingue. O ensino bilingue, ele vem trazer um letramento, uma alfabetização na segunda língua, que no caso aqui de Unaí é na língua inglesa. Nós temos essa proposta para todo o Brasil, inclusive em outras regiões com outras línguas, de acordo com a colonização, né? E a preferência da comunidade aqui optou-se então pela língua inglesa. Sobre a robótica, nós temos um projeto então que é inovador hoje nas escolas, né? Na perspectiva do ensino maker, que é a produção e complementação, né? Dessa criatividade, da intelectualidade, do processo de sala de aula e da própria iniciativa do aluno no desejo de descobrir por meio desses procedimentos que são a fabricação de protótipos, que vão envolver todos os componentes curriculares aprendidos em sala de aula, né? Então temos um professor para mediar esse projeto e também para o bilingue. Tatiana, e qual a perspectiva de ensino agora? Então, nós temos uma proposta pedagógica muito sólida, né? No Brasil todo, em rede, né? Então todas as escolas e unidades da Senec hoje no país, elas trabalham com a mesma proposta pedagógica, tanto as do sul quanto as do norte, como nós aqui em Unaí, né? Então nós temos um corpo docente altamente qualificado, todos formados, pós-graduados, né? E professores finalizando mestrado, doutorado, e isso vem trazer essa conferência de qualidade que nós temos. Sobre a proposta pedagógica, é importante enfatizar que nós não preparamos os alunos somente para a questão cognitiva. O nosso foco não é a preparação, mas sim um envolvimento global, integral desse aluno, né? Em todas as suas formas de aprender e também de ensinar, porque nós temos a perspectiva de que o professor é um mentor e o aluno é aprendente. Então dentro dessa relação, o professor aprende, o aluno ensina, enfim, todos os profissionais também aqui no envolvimento com o aluno educam, e nós fazemos uma educação para todos e com vistas à integralidade desse ser humano que aqui está, não só apenas cognitivo, né? Mas de sua socialização, de seu desenvolvimento socioemocional, nós temos uma parceria com o programa da Escola Inteligência, né? Idealizado pelo doutor Augusto Cury, enfim, nós temos essa perspectiva mesmo de olhar para esse aluno que está aqui como um sujeito de direitos, já cidadão, né? Não apenas olhando para o seu futuro também, né? Mas a partir do hoje. Então nós contribuímos para o seu desenvolvimento pleno, olhando para ele desde as infâncias até o seu ingresso aí no mercado de trabalho. Tatiana, agora os pais que queiram conhecer as instalações, conhecer um pouco mais sobre a metodologia de ensino, eles podem vir aqui que vocês vão passar tudo para eles? Sim, estamos abertos, né? Ansiosos por recebê-los. Também os pais da casa que quiserem vir conhecer as estruturas, os laboratórios estão abertos, toda a nossa infraestrutura aí à disposição, profissionais preparados para acompanhá-los, né? Então nós temos um grande diferencial que é a infraestrutura, são quatro laboratórios de informática à disposição, laboratórios de química, física, de análise de solo, enfim, toda uma gama de aparatos pedagógicos que as famílias então que desejarem conhecer e até mesmo vir simular uma aula, terão um profissional para acompanhá-los. Tatiana, nós agradecemos muito a você por nos receber aqui, né? E contar um pouco mais sobre como funciona o ensino do Colégio Educado. Nós que agradecemos então essa parceria, né? E aguardamos então os familiares e a comunidade em geral aqui no colégio. E aguardamos então o ensino do Colégio Educado.